Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Karina e o vídeo de hoje, como vocês leram aí embaixo, é sobre o zoológico de São Paulo. Então agora são 8h30, lá abre às 9h. A gente vai de carro, então tudo bem. Não é tão pertinho assim, mas é perto. E aí eu vou mostrar pra vocês como que tá tudo por lá, os valores, o que tem pra comer, o que não tem. Talvez eu não fale muito por lá, porque eu vou com um pessoal bem grande, e aí é ruim ficar falando, mas eu vou mostrar tudinho, tudinho pra vocês, tá bom? E se você estiver curioso pra saber como que está o zoológico de São Paulo, fica aí comigo. E aí E aí E aí Não, ele tá lá tendo graça real. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto